Maria Madalena Bagão da Silva Biscaia nasce na Figueira da Foz em 1923. Ficou imediatamente encantado e foi o início do romance atómico. Madalena Azarito Padigal, o seu papel na fundação foi extraordinariamente relevante. Não podemos esquecer a experiência do Akkarte. Todas as experiências que, no fundo, introduziram algo de novo e necessário em relação à perspectiva moderna da educação. Ou seja, a compreensão de que as artes estão no princípio.